Olá, seja muito bem-vindo ao canal Papo Firme com Edilson Souza. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e da sua participação. Estamos aqui trazendo mais uma dica para você que vai ser candidato a vereador nas eleições de 2020, ou seja, do ano que vem. Mas antes eu quero te alertar para uma coisa. Se você perdeu os dois primeiros vídeos, clique no card aqui em cima e assista os dois primeiros vídeos para que você possa ter o raciocínio completo dessas dicas que são importantes para você que vai ser candidato a vereador nas eleições do ano que vem. A outra sugestão que eu quero dar para você é que você curta o vídeo aqui embaixo, te inscreve aqui no canal, tem esse nome inscrever aí, você se inscreve e aperta no sininho aí das notificações, ativa o sino das notificações para o YouTube lhe avisar quando a gente postar aqui mais uma dica para você que vai ser candidato. Tá bom? Então vamos ao que interessa. Como dissemos em vídeos anteriores, que é impossível, mas é impossível, não tem como você ganhar uma eleição sozinho. Então é importante que você já comece a montar a sua equipe antecipadamente, a contratar pessoas nas mais diferentes áreas para trabalhar a sua candidatura. É muito importante que você contrate profissionais para poder levar o seu nome às redes sociais. Nunca você mesmo ir. As redes sociais é muito importante, ela tem uma grande importância, mas não é você quem vai às redes sociais falar bobagens lá e abra a obrinha. Tá certo? Uma vez que você define o seu público e que você começa ali a pesquisar, a descobrir a demanda do seu público, agora é importante que você monte o seu discurso de acordo com o seu modo de viver. Essa é a regra básica. Toda a estrutura montada dentro do partido, aí você começa a seguir, a trilhar uma candidatura vitoriosa. As redes sociais têm um papel fundamental, mas não se esqueça que o corpo a corpo é sempre a divulgação melhor que você pode fazer. Você conversando com o seu possível eleitor, olhando no olho, ali no corpo a corpo, visitando, atendendo, sendo você mesmo, verdadeiro, porque esse novo momento exige que você seja você e não ali, um ator ali encenando para você poder vencer as eleições. Não saia por aí falando besteira. Por isso que eu estou querendo avisar a você que nós vamos trazer, eu sugeri a você que você se inscreva aqui no canal e ative o sino das notificações, tá? Porque essas dicas elas vão prosseguir. Tá certo? E nós vamos trazer para você aqui os temas da LOA, que é a lei orçamentária anual, a LDO, que é a lei de diretriz orçamentária. Nós vamos trazer para você o PPA, o plano plurianual, tá certo? Nós vamos trazer assuntos da Constituição aqui para você, que é para você poder entender o orçamento do município. Você entendendo o orçamento do município, vai ficar muito mais prático de você elaborar o seu discurso. Não diga de forma nenhuma que você vai construir pontes, que você vai fazer estrada, que você vai construir aquilo, que você vai construir determinadas coisas. É muito importante que você também aprenda de quem que é a competência de sugerir leis. Por exemplo, tem gente que às vezes desafia a gente dizendo, me apresente uma lei feita por vereador. Nós temos também que entender de que lei estamos falando, isso é muito importante, tá bom? E de quem que é a iniciativa dessa lei, porque tem lei que ela é de iniciativa do Poder Executivo, e nunca do Legislativo. O Executivo elabora, manda para apreciação na Câmara de Vereador, e o vereador vai ali elaborar, vai dar a contribuição dele. Tá certo? Então não saia por aí falando besteira de qualquer jeito, que você vai fazer lei, que você vai fazer aquilo, não. Sempre que nós vamos fiscalizar, essa é a verdadeira função do vereador, representar, fiscalizar, legislar. Então não se faz lei por fazer leis. Tá bom? Então não saia por aí falando besteira de qualquer jeito. Agora que você já sabe que você precisa ter uma equipe agora, que vai trabalhar o seu nome nas redes sociais, isso é muito importante, você fazer parcerias. Eu sempre gosto de utilizar, associar esse episódio, fazer uma analogia à Bíblia. Certo? Jesus, uma certa vez, chegou aos seus apóstolos e disse assim, o que estão falando de mim por aí? E os apóstolos disseram, dizem que você é o Elias, o teu profeta. Ele se virou para os seus apóstolos e disse, e vocês? O que vocês acham de mim? Isso é muito importante, que você conquiste também a sua equipe. Não apenas contratar por contratar, porque vão apresentar você à rede social, mas que a sua equipe também tenha essa confiança em você e que seja também mais um eleitor seu. Afinal, antes dele ser um profissional, ele também é um cidadão e que você também vai fiscalizar um recurso que também é dele. Tá certo? Então, essa parceria, ela é extremamente fundamental. Procure sempre se aperfeiçoar como é feito, a distribuição do orçamento, do município. Tá bom? Nós vamos trazer um vídeo específico somente disso. Nós vamos trazer um vídeo também aqui para você da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, uma lei que foi elaborada em 2000, tá certo? Que é quem controla os gastos do Executivo, tá certo? Essa lei recebeu agora uma emenda, uma liberação agora no final de 2017, né? Ela recebeu uma alteração aonde ela tira as punições quando o prefeito gasta mais do que o previsto em lei. Tá bom? Tudo isso nós vamos trazer para você, para você aqui. Então, você tem que ser calado, sempre dar a resposta precisa e não se envolver em confusões. Não caia no jogo de muitos que tem por aí, que em período de eleição se aparece, como o salvador da padre, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, e enfim, que a gente sabe que isso tudo é balera, é baderna, e você não é apenas um candidato. Você é o ou a candidata. Tá certo? Então, é muito importante que você tenha esse preparo, esse equilíbrio, sempre que você não souber de uma resposta, não tenha vergonha, pesquise e dê uma resposta precisa aos seus futuros eleitores. Bom, até a próxima dica, e muito obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.